Fala galera, meu nome é Guilherme Almeida Vou apresentar a música Teu Olhar aqui no Canto Acerrado 2019 São eles que me dão Toda a minha inspiração O Teu Olhar que tem todo esse poder Desvenda todos os meus segredos Tira a razão dos meus medos Quem dizer o bem que o Teu Olhar me soltei Desvenda todos os meus segredos Tira a razão dos meus medos Quem dizer o bem que o Teu Olhar me soltei São por Teu Olhar as Lágrimas de Alegria do meu violão Vejo no silêncio o Teu Coração No Oceano dos Teus Olhos eu mergulho Desvenda todos os meus segredos Tira a razão dos meus medos Quem dizer o bem que o Teu Olhar me soltei Desvenda todos os meus segredos Tira a razão dos meus medos Quem dizer o bem que o Teu Olhar me soltei São por Teu Olhar as Lágrimas de Alegria do meu violão Vejo no silêncio o Teu Coração No Oceano dos seus olhos eu mergulho São por Teu Olhar as Lágrimas de Alegria do meu violão Vejo no silêncio o Teu Coração No Oceano dos seus olhos eu mergulho Tira a razão da 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 razão A CIDADE NO BRASIL